Olá família, sejam todos bem vindos, hoje é dia 2 de janeiro, feliz ano novo pra você, que 2020 possa ser um ano incrível pra você Eu faço esse vídeo aqui pessoal, que eu achei que não precisava fazer, mas eu vou ter que fazer, um vídeo informativo Eu queria pedir que você deixasse o seu like, o teu like é muito importante, tá bom? E assista até o final, muitos inscritos já sabem o que eu vou falar, mas sempre surge aquele comentário Tiago, reage 7 minutos? Por que tu não tá reagindo 7 minutos? Então eu vou trazer aqui a minha explicação de tudo isso, ok? Então vamos lá Pessoal, uma coisa que vocês precisam entender, que é muito importante, é a seguinte Todo canal no Youtube, ele precisa se atualizar por conta das regras da plataforma É necessário sempre ter atualizações sadias e boas Eu sei que ninguém gosta de mudança, eu sei que ninguém gosta de atualização, mas elas se fazem necessárias por conta da sobrevivência Eu diminuí muito os reacts do canal 7 minutos, que é um canal que eu gosto demais, por conta dos direitos autorais O canal 7 minutos fez uma parceria com a OneRPM E qual que é essa parceria? Colocar todos os clipes dos 7 minutos no Deezer, Apple Music e Spotify Além do Youtube, que a gente tá acostumado de escutar, os raps deles Hoje você pode escutar eles nessas plataformas Eles começaram a colocar os raps lá Por consequência disso, eu comecei a receber várias reivindicações de direitos autorais da OneRPM Inclusive até fiz um vídeo falando sobre isso Eu não tenho feito mais reacts do 7 minutos por conta disso Por conta dos direitos autorais Todos os raps que eles têm feito, eu tenho tomado direito autoral E é por isso que eu não tenho feito Caso vocês não saibam, pessoal, vou falar pra vocês aqui O meu canal, hoje ele tem sido meu ganha-pão Eu não posso dedicar horas aqui fazendo vídeo, editando, fazendo thumb Pra dar direito autoral Hoje o meu canal é que coloca o arroz, o feijão, o pão e o leite na minha mesa Pra vocês terem uma ideia Eu sei que muitos de vocês veem o Youtube como brincadeira, como diversão, como zoeira Mas nós que vivemos disso, olhamos o Youtube como uma forma diferente Vemos o Youtube como um ganha-pão Pretendo tentar reagir aos 7 minutos A não ser que for vídeos sem direitos autorais Da mesma forma, Taos e outros rappers É por conta disso, pessoal, que eu não tenho feito mais vídeos de reação dos 7 minutos Que é o direitos autorais Eles não estão errados em fazer isso, pessoal De modo nenhum, eles estão certos Eles querem expandir as músicas deles Não somente no Youtube mais Mas em todas as plataformas Todos os músicos tem feito isso e tem sido muito bom Porque daí, mais pessoas vão conhecê-los Isso é sadio Mas eu faço esse vídeo pra esclarecer E se você viu nos comentários de algum vídeo aqui Algum inscrito me pedindo pra me reagir Ou até perguntando por que eu não tenho reagido mais nos 7 minutos Eu gostaria de pedir, por favor, que você mandasse esse vídeo pra um inscrito Porque é importante vocês entenderem Não tô fazendo isso porque eu sou mal Gosto muito de reagir eles Mas é por conta dos direitos autorais Se um canal tem muitos direitos autorais Em breve, esse canal irá perder a monetização Ah, mas o canal fulano de tal tá reagindo de boa Tudo bem Daqui a pouco ele vai fazer um vídeo dizendo que perdeu a monetização Eu não quero chegar nesse nível Por isso, eu me antecipo Tudo isso, pessoal, é porque o meu canal hoje Ele tá sendo meu ganha-pão Com horas aqui, trabalhando O Youtube hoje é meu trabalho E é por conta disso Em breve, eu vou criar aqui no meu canal Sabe, vários canais têm colocado ali o patrocinador Eu vou colocar aqui também Então é esse o vídeo de hoje Tchau